Parece que tudo que há de ruim para acontecer no mercado das criptomoedas está rodando ao mesmo tempo Olha só, se não bastasse a crise de credibilidade e confiabilidade que esse mercado está passando a caças bruxas que o governo norte-americano está fazendo agora mais uma empresa que é conectada às duas maiores corretoras de criptomoedas do mundo está apresentando péssimos sinais ao mercado Bom, meu nome é Marco, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto eu te convido a se inscrever e deixar o like para dar aquela força e olha só, o segundo link na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo então caso você queira conhecê-lo, acesse o segundo link até porque esse robô não cobra uma licença para você poder utilizá-lo ele cobra uma porcentagem do seu lucro se você tiver lucro no período da quinzena e se porventura, mesmo que você tenha lucro e ainda não for do seu agrado é só você não pagar, parar de usar o robô e está tudo certo não suja nome, não tem problema, eles não pedem seus dados então, tendo dito isso, vamos então entender exatamente o que acontece aqui tem um banco chamado Silvergate esse banco aí presta serviço para as duas maiores corretoras de criptomoedas do mundo a Binance, que é a maior, e a Coinbase a Coinbase, inclusive, é a maior dos Estados Unidos, certo? bom, o que acontece é que o Silvergate, ele começou a ficar meio baleado quando a FTX quebrou sim, estamos aí diante de uma possível herança de danos relacionados a FTX, mas olha só ele tinha 1 bilhão de dólares lá na FTX atendendo a Binance, Coinbase não vamos nem entrar no mérito da segregação patrimonial, mas presta atenção nisso e daí, periodicamente, ele libera o balanço, o balanço anual que rola e eles anunciaram que vão demorar mais 15 dias para liberar o balanço ou seja, houve um atraso na publicação daí, os bancos, inclusive, por esses dias, como por exemplo o JP Morgan já mudaram as suas classificações em relação à saúde do Silvergate então, ele foi de neutro para abaixo do peso isso de acordo com a classificação do JP Morgan e, de acordo com uma outra instituição chamada Canaccord eu devo estar pronunciando o nome de forma incorreta até então, ele estava sugerindo uma ordem de compra para as ações do Silvergate e agora, ele já caiu para apenas segurar então, a melhor das coisas é indicar a compra a segunda melhor, ou intermediária, é holdar e a terceira, e a pior, é você ter que vender então, eles já mudaram aí um grau também e outras instituições também mudaram o seu ponto de vista na hora que a Coinbase ficou sabendo disso ela já anunciou o fim da parceria e dane-se, acabou olha só, a Coinbase facilitará transações em dinheiro de clientes institucionais com nossos outros parceiros bancários e tomou medidas proativas para ajudar a garantir que os clientes não sofram impacto com essa mudança Coinbase pulou fora, você sabe que a Coinbase é assim, com a CVM, a SEC, a gringa a Binance, inclusive, você vê essa transferência aí, milionária, que a Binance fez por esses dias todo mundo falou assim, a Reuters foi lá e apontou a transferência que a Binance tinha feito muito estranha essa transferência pois bem, foi tirando dinheiro do Silverbank e agora pessoal, e agora, será que a Binance estava sabendo de alguma coisa aí que o pessoal não sabe então, com isso, é mais um problema direto que pode abalar o mercado cripto isso porque o Silvergate está recheado, está forrado de criptomoedas e eles começaram a vender um monte de cripto recentemente no prejuízo uau, então quer dizer que os caras do nada começaram a vender, exatamente então, ai, eu sei que é difícil isso, mas a gente pode estar aí diante de mais um impacto no mercado cripto se bem que o mercado como um todo já está meio calejado surgiu essa notícia, o Bitcoin não deu uma resposta que seja algo diferente do padrão que a gente viu eu vi aqui que teve uma movimentação de 5% na hora que eu estou gravando esse vídeo esse vídeo vai ser postado algumas horas depois, enfim mas, né, até então, está dentro do espectro comum de oscilação do preço do Bitcoin no mercado das criptomoedas como um todo mas, o problema é uma doença psicossomática que estamos vivendo você junta Terra Luna né, caindo FTX, a corretora da lacração sumindo quebrando com ela, junto a Alameda Research você vê aí a Binance né, na verdade a Paxos que emitiu a moeda da Binance recebendo aí duras investidas do governo norte-americano meteu já em stop order, gente stop order significa você apontar que tem que parar de produzir essa moeda e parar de oferecer aí aos norte-americanos lá gente, o negócio está ficando feio e está acontecendo tudo uma vez só tá e você, o que que acha? dá pra piorar a situação? coloca aí nos comentários muito obrigado por ter assistido e, antes de ir embora, deixa um like aí até mais